Geminianos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou de volta para o meu aconchego, trazendo muita saudade aí. Muita saudade de vocês, do meu trabalho. Gente, eu tive que ficar esse mês inteiro sem falar, sem falar, não maneira de dizer, né? Em alguns momentos tive que ficar mais quieta, tá? Eu precisei transferir toda a minha agenda. Por quê? Eu tive aquele problema na minha garganta, eu comentei com isso vocês no mês passado, no vídeo que eu postei. E aí voltou, por quê? Porque eu não segui as recomendações médicas, então minha garganta ficou manhaca esse mês de maio. Então eu tive que cuidar, seguir as recomendações médicas, enfim. Mas agora estou de volta, graças a Deus. Não abandonei vocês não, tá gente? Só estava com esse pequeno probleminha aí. Mas vamos lá. A mudança que tem aqui no canal é que eu vou fazer leitura mensal. Então essa leitura aqui é para o mês de junho, tá bom? Depois eu vou vir com outros vídeos falando de amor, recado do povo cigano, tá gente? Então ativa o sininho aí para você não ficar de fora desses vídeos. Já aproveita e deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém aí. Então vamos lá, signo de Gêmeos, Solar, Ascendente, Lunar, Vênus e Júpiter. Amor. Você pega aquela energia que é a sua, tá gente? Que não é para você, solta para o universo, deixa o universo cuidar disso. Pega só a sua. O que tiver com você, né? Uma mensagem que sai aqui e você fala, Ai meu Deus, tem a ver tudo comigo. A outra mensagem sai, Nossa, não tem a ver comigo. Então, ó, solta. Não fica guardando isso aí não, tá? Anjos, saiu aqui para vocês o valete de ar. Ou seja, o valete de espadas. O que significa isso? Significa que vocês vão conhecer uma pessoa que é muito honesta. Mas é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa jovem, tá gente? Não estou falando que tem 15 anos, jovem, de 25 a 30 anos, 32, enfim. É uma pessoa honesta, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa muito curiosa. Então essa pessoa entra na vida de vocês, tá gente? Ela entra na vida de vocês. E atenção, ela é muito impulsiva. Mas tem o raciocínio muito lógico, é uma pessoa de um raciocínio muito lógico, tá? Ok? Não é uma pessoa romântica, gente. Então quem está querendo, não é. Não é de mimimi, de ficar agarrado, de ficar falando eu te amo toda hora. Não tem nada a ver. Ok? É uma pessoa mais fria, mais na dela. Tá? Mas como eu disse, uma pessoa muito honesta e muito impulsiva. Vamos lá. Qual a energia aí dos geminianos para o mês de junho? Amor, oráculo da Mônica Bonfiglio, anjos, esqueci, da Mônica Bonfiglio, gente. Minha cabeça já está, meu Deus, a mil, tá? Ah, do amor e das almas gêmeas, pronto. Vamos lá. A energia para os geminianos. O louco, gente, vocês seguindo o coração de vocês. Vocês vão estar afim de seguir o coração de vocês em junho, sem querer saber aonde vai dar. Vocês iniciando uma nova jornada na vida amorosa de vocês, sem preocupação. No que vai dar lá na frente? Vocês muito leves, geminianos, tá? É porque é o mês de aniversário de vocês, né, meus lindos? Então, vocês aí, muito leve, muito sorridente, feliz, e dando um salto de fé aí na vida amorosa de vocês, tá, gente? Então, vocês iniciando uma jornada aí, tá? Como eu disse, vocês não estarão preocupados nesse mês, o que vai dar? Ah, eu vou começar a sair com uma pessoa. Vocês não vão estar preocupados. Vocês só vão estar curtindo. Vocês vão estar felizes, leves, em relação ao amor, tá bom, gente? Gente, linda carta pra vocês, geminianos, linda carta, tá? É aquela coisa assim de vocês irem no impulso, tá? É isso, ir no impulso, se jogar. Sem saber o que vai dar lá na frente, vocês não vão querer saber. Parou. O que nós temos pra falar aí para os geminianos? Estamos falando de amor. Mês de junho, gratidão. Vamos lá. Ah, gente, meu cachorro para de roncar, começa, enfim. Pagem, pagem de pentáculos, o cinco de copas, o lalá, quem tá querendo um romance aí, ó. O dois de copas, o seis de espada, o lalá, o três de copas, o quatro de copas. É, gente, realmente essa leitura aqui tá amor mesmo, né? Amor, amor. Sete de paus, o cinco de paus e o as de copas. Olha só. E no fundo do deck, o que? A roda da fortuna. O que é a roda da fortuna, gente? É a vida de vocês em movimento, a vida amorosa. Então, não vai estar parado, não. Quem tá achando que junho vai ser parado, não vai ser, não, gente. Olha aqui, é as mudanças acontecendo na vida amorosa de vocês, novos ciclos começando nesse mês de junho, as coisas acontecendo, as coisas andando, gente, tá bom? Então, as coisas avançando na vida amorosa de vocês em junho. De repente, é assim, ah, eu só tô saindo com uma pessoa e, de repente, você tá pedindo em namoro. Pronto, pronto, começa um compromisso, tá bom? Só um exemplo. Ah, gente, eu sou da época que a gente é pedido em namoro, tá? Esse negócio dessa juventude de agora, que não. Eu sou da época que eu era pedido em namoro, tá? Que eu tinha que estar em casa às 10 horas da noite, é isso aí. Então, vamos lá. Vocês precisando superar alguma coisa aqui, tá? Vocês precisando superar alguma coisa, alguma coisa interna, tá? Vocês lutando aí com vocês mesmos. Alguma coisa que talvez vocês não tenham superado ainda e que vocês sabem que precisam superar. Isso está relacionado à vida amorosa de vocês, tá? Ok? Então, vocês precisam se esforçar mais pra superar isso aí dentro do coraçãozinho de vocês. Tá bom, gente? Também fala aqui que vem novidades pra vocês no amor. Atenção! Inclusive, vocês podem conhecer aí alguém num novo projeto de trabalho, tá? Então, vem novidades pra vocês. Gente, aqui fala de uma disputa. Talvez vocês entrem numa disputa amorosa aí nesse mês, tá? E, ó, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Muitos de vocês aí vão comemorar o seu casamento, tá? Outros serão convidados para um casamento. Vão, tá? Vão, divirtam-se, tá? Ok? Divirtam-se. Vocês estão precisando de se divertir. Então, vão nesse casamento. Então, como eu disse, muitos comemorando aí o seu casamento, outros sendo pedidos em casamento nesse mês de junho. Então, coisas acontecendo aí. Ó a roda da fortuna, né? Mudanças, novos ciclos, enfim. Tá bom? Gente, alguns de vocês aí terão aí uma atitude muito impulsiva. De se afastar de alguém. Então, vocês se afastam de alguém aí. E vai ser meio impossível, como eu falei. Vocês não vão pensar muito, tá? Vocês não vão pensar. Vocês simplesmente vão. Acontece alguma coisa, de repente um desentendimento, sei lá. Tá? E no meio desse burbulhar de emoções que vocês estarão, vocês se afastam dessa pessoa. Só tem um alerta aqui. Vocês podem se arrepender no futuro. Tá? Por quê? Porque tomaram a decisão num momento de turbulência, de emoções. Ok? É entendido? Então, tá. Bom, vocês começando um relacionamento. Muitos de vocês iniciarão um relacionamento nesse mês. É um momento de boa sorte pra vocês na área do amor. Só que atenção. Não deixe ninguém se intrometer nesse relacionamento. Não deixa ninguém falar. Ah, ele não é bom pra você. Ah, ela é uma menina metida. Ela não é boa pra você. Gente, esquece isso, tá? Não dá ouvido, não. Não dá ouvido, não. Tá? Porque, ó. Não deixa. Vocês vão se aborrecer com vocês mesmos. E tá aqui, ó. Com certeza, um novo relacionamento. Uma relação madura. Uma relação de dar e receber. Uma relação harmônica. Tá bom, gente? Uma excelente relação iniciando aí. Pra alguns de vocês, vocês podem conhecer essa pessoa, tá? Essa pessoa pode ser um amigo ou uma amiga. Ok? E vocês iniciam aí, então, no relacionamento, tá? Outra coisa aqui. Esse aqui eu deixei por último, que é aqui um conselho, tá? Do tarô. Se tem alguém aí insistindo em alguma coisa, insistindo num relacionamento, que você tá percebendo que não tem futuro, que não é bem isso, não continue insistindo, tá? Deixa a coisa ir. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Se você continuar insistindo nessa relação, ou insistindo nessa pessoa, que já disse que não quer nada, enfim. Tô dando como exemplos, tá? Então, tem uma situação que você tá insistindo na sua vida amorosa. Não insista mais. Porque você vai perder o controle dessa situação. Isso vai fugir das suas mãos. Essa situação vai se transformar aí e vai fugir completamente do seu controle. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o povo cigano tem pra falar pra vocês, geminianos. Vamos lá. Povo cigano, estamos falando com o signo dos gêmeos. Amor, junho. O que podemos falar, o que eles precisam saber para esse mês, tá? Amor. Vamos lá. O sol, que lindo. O ramalete, a lua, o livro, o jardim, a foice, a mulher, o chicote e a cruz. Bom, vamos lá. Olha só. Gente, vocês aí estão interessados em alguém do seu trabalho, né? Tem gente interessada em alguém aí onde você trabalha, né? E atenção, porque isso aí pode dar certo, hein? Pode virar um relacionamento que vai te trazer muita felicidade, muita realização. Você vai estar feliz da vida, tá? É um relacionamento que será as claras, nada escondido, tá, gente? Então, assim, vocês aí escondendo dessa pessoa esse sentimento, mas atenção, tem tudo pra dar certo aí, tá? Tem tudo pra ser uma grande alegria na sua vida, essa pessoa do seu trabalho aí, tá bom? Gente, vocês aí estão precisando tomar as rédeas da sua relação, vocês estão precisando fazer a sua relação virar uma coisa, ter mais qualidade, tá? Então, vocês, de repente, sentindo essa necessidade também de ter mais qualidade no seu relacionamento, tá bom? E isso pode trazer pra você tranquilidade, paz, harmonia. Então, você aí percebeu, tá? Não é o outro que tá te dizendo. Você percebendo, você tomando as rédeas da sua vida. E percebendo que a sua relação precisa ter uma melhor qualidade, tá bom? Então, ok? Vitória pra vocês, vitória pra vocês no amor, vitória pra vocês na sua relação amorosa, na sua vida amorosa, tá? Vai haver uma grande transformação e você realiza um sonho aí que tem a ver com o seu amor, com a sua vida amorosa, enfim, tá? Então, atenção, uma vitória, uma vitória pra vocês, um êxito, tá? Toma posse da sua vitória, toma posse dessa transformação que vai te fazer com que você realize um sonho aí, tá bom? Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance, o que temos para os geminianos, os taurinos não, acabei de gravar a touro. Temos aqui, atenção, meu caderninho, né, gente? Quem não me segue não sabe, né? Eu tenho um caderninho que eu traduzi os meus oráculos em inglês, antes de falar bobagem, prefiro traduzir. É seguro pra você amar, tá bom, geminiano? Abre o seu coração para dar e receber a maior e melhor energia de todas, que é o amor. Libere o seu ex, tá? Tá na hora aí de você liberar o seu ex, deixar o seu ex ir embora, libertar essa energia, deixa pra trás, tá bom? Ok? E aqui fala de amor verdadeiro. Sim, este é o romance de uma vida inteira. Então, tem gente que está vivendo esse romance aí e pode acreditar que vai embora, tá bom? Geminianos, é isso. Um beijão no coração de vocês. Feliz mês de maio. Deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho, que esse mês vai ser bem legal aqui no canal, vai ter coisa nova, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.